E aí galera, aí galera! Quem viu?! Acredito pra aqui? Ué agora vou te mostrar aqui o meu recado facção que pegou você aqui. Sério?! É se você quiser colocar na cara aqui, é... Gosta é aí! Vamos ver como vai ser? Ô bicho feio né? Obrigado. Caralho, recado aí, hein? É, esse recado aí pra mim é um cara muito duro, entendeu? Mas ele não está do meu nível ainda. Acho que ele tem que treinar muito. E como ele falou ali que tá pronto pra sangrar, que bom que ele está pronto pra sangrar. Eu não. O sangue vai sair dele, meu, em momento algum. Eu acho que ele, se realmente ele vir lutar, nós vamos lutar. Agora, se ele ficar só correndo em volta do Orcazum, aí não vai ter luta, né? Mas se ele vir por pau mesmo, ele sair na porrada, pode ter certeza que ele vai sangrar bastante. Que ele nem vai me achar. E olha, estou muito bem treinado. Disputa de cinturão pra mim é como se fosse cinco rounds. Terceiro é só pra aquecer. Daí pra lá que eu ia começar a lutar. Mas como é só três rounds, eu queria que fosse cinco. Como é só três, está tranquilo. Vai que são cinco. Hoje, a tua hora chegou. Minha maior pesada. Meu Deus.